Oi, gente! Boa noite! Boa noite! Boa noite a todos! Sejam todos muito, muito bem-vindos à nossa primeira aula da nossa jornada e hoje é eu com vocês e vocês comigo. E quero dar uma boa noite especial aqui para o pessoal do YouTube e o pessoal do Instagram que já está aqui comigo, gente. Vocês não fazem ideia quanto vocês são especiais e importantes para mim. E eu vou confessar que eu estou muito emocionada porque antes de entrar no ar, eu já vi os comentários aqui no YouTube e me deixaram imensamente mexida, assim, muito emocionada. E eu quero dar uma boa noite especial para a Cristina, para a Andressa, para a Valdise, para o Sérgio, para a Alda, para a Sônia, para a Denise, para o Dimas, para a Elza, para todos que estão aqui no Instagram também comigo, doutora Marjorie, Fabiana Rocha, Helena, Luciana, gente, vocês não fazem ideia do quanto vocês fazem o meu coração sorrir. Então, primeiramente, eu quero agradecer por essa oportunidade, porque da mesma forma que eu venho aqui, assim, não diariamente, mas toda semana, trazendo conteúdos para vocês, convidados especiais, sempre pensando no que trazer, né? Sempre assuntos que são de extrema relevância, justamente para esse momento que nós estamos passando, que é de transição planetária. Quando a gente faz uma transição planetária, nós também fazemos uma transição interna aqui, conosco. E muitas pessoas não estão conseguindo enxergar isso, que essa transição planetária, ela tem reflexos, principalmente aqui, nas nossas vidas individuais e coletivas, né? Isso se transborda e isso reverbera nesse momento atual. E eu vou contar mais um segredo para vocês, não é só o planeta Terra que está passando por essa transição, o universo inteiro, porque nós somos um reflexo de tudo que acontece aqui em cima, né? Nos planetas, no mundo espiritual, para que então, nos planos mais sutis, para que então seja materializado aqui, quando chega aqui na Terra, porque realmente já materializou e aí as coisas começam a acontecer e a gente precisa se adaptar, a gente precisa mudar. É a vida no seu constante ciclar e reciclar, né, gente? E eu quero fazer um convite para o pessoal que está aí no Instagram, gente, vem para cá para o YouTube, porque essa aula vai acontecer aqui no YouTube. A gente vai fazer numa sala fechada, mas a minha equipe achou melhor fazer aqui no YouTube para que vocês compartilhem essa live com mais e mais pessoas, para trazer mais e mais pessoas para cá, porque a gente sabe que hoje o mundo vive uma parte no caos, mas também tem uma grande parte vivendo já nessa nova consciência e essa mudança de consciência que nós estamos vivendo hoje. A gente está virando essa chave e algumas pessoas estão preparadas, porque já fizeram essa transição lá atrás, como eu. E é justamente isso que eu quero ajudar vocês aqui. Eu sei que muitos de vocês estão passando pela transição e um lá atrás eu passei por ela. Então hoje eu sei qual é a minha missão, hoje eu sou uma facilitadora desse caminho e se vocês me permitirem eu vou ficar muito honrada e imensamente grata de poder ajudá-los, de ser essa guia aí, né, essa capitã nesse navio aí onde a gente juntos pode dar um mergulho muito profundo. E vocês não fazem ideia do que é esse mergulho, mas a gente vai estar junto e eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na vida de vocês, porque já fez muita diferença na minha vida e na vida de muitas pessoas que já passaram por esse processo junto comigo. Então, gente, por favor, já deixem seus likes, peço humildemente para vocês já deixarem seus likes e compartilhar essa live nas redes sociais para a gente daqui um pouquinho começar a nossa aula. Hoje a aula vai ser muito especial e eu vou ensinar a vocês a como se posicionar em relação a vocês. Vocês vão entender como despertar essa parte que está aí adormecida dentro de vocês, porque nunca ninguém nos falou. A gente não aprendeu isso na escola, nem na faculdade, nem um MBA ensina. Então, esse realmente é um conhecimento que não era para ficar em segredo, mas é um conhecimento para poucos. Nem todo mundo acessa esse conhecimento, porque normalmente as pessoas, como elas estão aqui nesse mundo material, o que elas buscam? Elas buscam o conhecimento através das escolas, da faculdade, de um curso, fazer um curso de aperfeiçoamento, de alguma técnica, enfim, mas elas fazem só para o externo e esquecem de uma das partes tão importantes e talvez seja a mais importante, que é aqui dentro, que é ativar esse poder que nós temos. Quando a gente vem para esse planeta, gente, quando nós encarnamos aqui nesse planeta, a gente vem na ignorância. As nossas memórias, elas são apagadas. Então, é como se a gente fosse um carro, né, esperando o motorista ali guiar. Porém, se a gente não tem a verdadeira habilitação, o que acontece? A gente vai com esse carro desgovernado. E como eu sempre digo, né, nós temos uma nave espacial aqui dentro, só que nos deram uma habilitação de carroça. E o desafio é aprender a apertar esses botõezinhos certos, para que a gente se liberte dessa tagarela mental que está aqui, que muitos de vocês sofrem, como eu já sofri também, e muitos adoecem por causa dela, né? Porque ela fica ali consumindo os nossos pensamentos. E hoje é um dia que a gente vai aprender como se libertar dessa tagarela e como afinar esse instrumento, fazendo as perguntas certas. Ao invés de vocês investirem em energia humana, nesses pensamentos que não estão levando vocês a nada, e só trazendo mais energia densa, porque o planeta está vibrando nessa energia densa, porque precisa mudar. Então, agora chegou a hora de virar a chave. Como eu digo, né, vamos sacudir a poeira? Vamos sacudir a poeira? E colocar tudo isso em prática? Vamos fazer um laboratório nesses três dias? E para aqueles que querem continuar, por favor, gente, continuem. Por quê? Não adianta eu passar um conhecimento aqui para vocês, e vocês só terem ele superficialmente. É importantíssimo vocês continuarem a praticar. A manutenção de todas essas técnicas que eu vou passar inicialmente aqui para vocês, elas é que vão fazer a diferença na vida de vocês, e se vocês pegarem, se vocês forem inteligentes, vocês vão saber do que eu estou falando, ok? Então, assim, prestem muita atenção. A partir de agora, é importante vocês se tornarem observadores da sua vida, porque vocês vão observar os sinais. E eu vou ensinar vocês a fazerem isso hoje. Hoje, hoje, hoje. Então, o pessoal do Instagram, vem para cá, para o YouTube, porque vai começar aqui. A nossa aula vai começar no YouTube daqui um pouquinho. Compartilhem, vai lá, compartilha com mais pessoas. Chama o pessoal para cá, porque eu sei que tem muita gente desanimada, triste, teve desconstruções, não sabe o que fazer, está lá, às vezes, paralisado, e completamente sem saber nesse momento. E chegou a hora da gente se reinventar, gente. Chegou a hora. Agora, nesse momento que muitas pessoas estão aí desempregadas, muitas pessoas estão querendo mudar, realmente estão sentindo isso lá dentro, do fundo da alma, uma forte vontade de mudança, chegou a hora de mudar. E eu posso ajudar vocês nesse caminho, se vocês me permitirem. Mas eu preciso que vocês compartilhem para que mais e mais pessoas também sejam beneficiadas. A minha missão é essa, é facilitar o caminho de vocês. Não pensem que eu tive uma facilitadora para facilitar o meu caminho. Não, não, gente. Eu tive um caminho árduo, vocês não imaginam como foi, mas valeu muito a pena. Valeu muito, 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 muito a pena, porque hoje eu estou aqui com vocês, facilitando esse caminho. E sempre foi assim na minha vida, desde criança. Eu sempre tive um aprendizado árduo e depois eu facilitava. Porque eu sei que eu tenho o dom da didática, eu sei que eu tenho o dom da comunicação. E é esse dom que hoje vive aqui comigo. E eu agradeço a Deus, agradeço toda essa egrégora espiritual que me apoia e que nos apoia como família. Porque hoje nós somos criadores de mudanças. Eu sou uma criadora de mudanças. E se vocês quiserem ser esse criador de mudanças para a vida de vocês, para as pessoas que estão aí na volta e para o planeta, vocês podem ser. Tudo depende de vocês. E eu sei que vocês devem estar se perguntando, tá, mas como é que eu vou fazer isso? E eu vou ajudar vocês. Hoje é o primeiro passo. Eu tenho muitos presentes para dar aqui para vocês hoje. E quando eu falo de presente, você é conhecimento. E não existe presente melhor do que conhecimento, gente. Porque o conhecimento é libertador. É ele que nos dá a liberdade. Não pensem vocês que a liberdade está em sair da porta de casa. Não, não, não. A liberdade está aqui, ó. Na nossa mente e no nosso coração. Por quê? Muitos de vocês acham que a liberdade de sair da porta de casa é aquela liberdade, né, superficial. Mas continua com o bloqueio, continua com o pensamento negativo, continua com aquele sentimento, com aquele vazio. E aí, o que adianta? Volta para casa vazio de novo. Então, me diz se isso é liberdade, né? Liberdade é realmente a gente estar pleno. A gente expandir. Quando vocês aprenderem a expandir, vocês não vão querer saber de mais nada. E tudo isso acontece através da energia. Então, gente, para a gente começar aqui, agora, já, você sabe que eu não gosto muito de enrolar, né? Não sou muito de enrolar. De vez em quando, quando a gente tem essas aulas especiais, como hoje, a gente tem que esperar um pouquinho mais o pessoal ir chegando. Mas, normalmente, eu já chego e já começo a fazer o conteúdo. Então, aproveita, deixa o like, compartilha para que mais pessoas cheguem aqui. Então, para a gente começar, logo, logo, eu já vou colocar o conteúdo aqui para vocês, na telinha, para vocês irem acompanhando. É importante que vocês tragam papel e caneta. Se vocês tiverem um diário ou um caderno, vai ser importante, porque a gente vai ter três aulas nesses três dias. E vocês vão anotar bastante, porque vocês vão fazer exercícios práticos e vai ser importante. Todas as anotações, anotem tudo o que eu falar. Porque tudo o que eu falar aqui, vocês vão colocar em prática. E depois, vocês vão vir aqui e me dizer se realmente funcionou. Combinado? Esse é o nosso combinado? Então, já vão colocando aqui, gente, no chat. E como é que vocês estão se sentindo hoje? Como é que está a vida de vocês? Deixa eu dar um... Antes de vocês colocarem aqui... Vão colocando aqui, que a gente já entra nessa parte. Mas deixa eu dar um boa noite especial. Olha só, Cris, obrigada por passar esses conteúdos. Ai, querida! Beijo, beijo grande para você. Gratidão. Pessoal do Instagram, vem para o YouTube. SOS por Gaia. Conecta lá, que a gente está ao vivo para essa live, para essa aula começar. Então, vamos lá. Andresa Pinto, boa noite. Obrigada pela oportunidade. Gratidão, gratidão a você, minha linda, por estar aqui comigo. Vocês não fazem ideia, gente, da alegria. O meu coração está sorrindo por poder proporcionar e ter essa oportunidade de compartilhar esse conhecimento com vocês. Vocês não fazem ideia do quanto isso é importante. E o quanto vocês são especiais e importantes para mim. Vocês não fazem ideia, porque se vocês não estivessem aqui, como é que eu ia fazer? Com quem que eu ia compartilhar? Então, é essa troca que ela é muito importante. Então, Valdizzi, boa noite, querida. Boa noite a todos. Gratidão por proporcionar este momento. Gratidão a vocês por fazerem o meu coração sorrir. E, gente, é importante. Não criem expectativas. Apenas pratiquem. Coloquem em prática e aí vocês experimentam o que eu vou colocar aqui para vocês, o que eu vou compartilhar, ok? Um aprendizado fará muita diferença nas nossas vidas. Fará mesmo. Sempre faz, Valdizzi. E conhecimento é libertador. Sérgio, querido. Boa noite. Alda, linda. Olha só, indo para o computador para acompanhar melhor. Seja muito bem-vinda. Sônia, boa noite, galera abençoada e abençoadora. Boa noite a você, querida. Seja bem-vinda. Denise Pinto, boa noite a todos. Muito ansiosa para conhecer a técnica. São Carlos, um beijo para o interior de São Paulo. Um beijo para todo o Brasil. Um beijo para os meus queridos de Portugal, porque eu sei que Portugal está sempre aqui comigo também. Então, sejam bem-vindos. Dimas, boa noite, querido. Seja bem-vindo, Elza. Boa noite. Patrícia, Bragança Paulista, um beijo para vocês. Beijo, beijo. Gratidão por estar aqui comigo. Aramis! Um beijo especial. A Tânia me mandou um WhatsApp agora, antes da aula, dizendo que você ia estar aqui comigo. Eu disse que se você estivesse aqui comigo, eu ia te mandar um beijo especial. Então, um beijo especial no seu coração. Melhoras aí, uma ótima recuperação para você. Fátima, seja muito bem-vinda. Rosemary, seja bem-vinda. Gigi, gratidão, gratidão, gratidão a você também, por estar aqui. Robens, boa noite, querido. Caritas, gratidão, Michele, como você é atenciosa e carinhosa com as pessoas. Gratidão do fundo da alma. Ai, Caritas. Eu acho que é isso que a humanidade está precisando, né? O que vocês acham, gente? Eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente precisa mudar, quebrar paradigmas e realmente conectar com a amor. Você sabe que em uma das minhas desconstruções, e eu me emociono quando eu penso nisso, porque eu ouvia muito, 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 é a seguinte frase, Michele, onde esse amor vai te levar? Amor não existe. E eu disse, sim, o amor existe. E eu ouvia, amor não enche barriga. E eu disse, amor enche barriga, alicerça as nossas vidas, cura a nossa alma. E, gente, tudo isso é verdade que hoje eu estou aqui com vocês, então sejam bem-vindos. Hoje vocês vão entender muita coisa, compartilhar muita coisa com vocês aqui. É muito lindo, muito linda. A minha história é muito linda, a história de vocês também é. E a espiritualidade sempre me dizia que a minha história era linda. E eu perguntava, mas como? Como que é? E está aqui. Mas eu precisei desapegar muito. Ruth, vem pra cá, queridos. Queridos, queridos do Instagram, vem pra cá comigo, vem. Vem pro Instagram, desculpa, vem pro YouTube, que a gente vai iniciar já já a nossa aula aqui. Combinado? Parecida, seja bem-vinda. Boa noite, boa noite pela oportunidade de aprendizado. Gente, eu sei exatamente o que vocês estão passando. Saudações, Mônica. Vamos lá, Claudinha Pirola está aqui com a gente, os membros do canal. Eu quero dar minha imensa gratidão pelos membros do canal, que tem tido uma compreensão tão grande. O apoio de vocês, vocês não fazem ideia o quanto é importante o apoio de vocês. E eu sei que eu preciso fazer mais conteúdos pra vocês na área de membros, mas eu sei que vocês entendem que é passinho por passinho e a gente chega lá. Firme e forte. Gratidão pelo apoio de vocês, vocês são muito importantes e especiais pra mim. Boa noite, Mariana, boa noite, boa noite, boa noite. Vivi já está aqui com a gente, boa noite, querida. Boa noite, Soraya, Claudinha. Boa noite a todos. Gente, vamos lá começar a nossa aula. Vocês já compartilharam com todos? Rua, Rua Espaço Vida. Oi, Maria Inês, vem pra cá com a gente, vem aqui pro YouTube. Vem com a gente aqui pro YouTube, que a aula vai começar já, já, aqui. Eu vou desconectar o Instagram e vou focar agora no YouTube, porque a nossa aula vai começar. A gente já está em 17 minutos, como vocês sabem. Eu não curto muito enrolar, então a gente já vai pro nosso conteúdo, porque a gente tem muita coisa pra conversar aqui. E a gente tem muita coisa pra compartilhar, interagir. Se eu ficar enrolando muito, a gente vai longe nessa aula. Então, vamos ser mais objetivo? Vem pra cá, estou desconectando do Instagram. Espero vocês aqui no YouTube, combinado? Vem pra cá. Encerrei, então, Instagram. Agora o meu foco é aqui com vocês. Eu vou compartilhar, então, a minha telinha com vocês. Deixa eu só botar aqui. Vem pra aula. No Instagram. E agora o meu papo está diretamente com vocês aqui no YouTube. Gente, quem aqui assistiu a live que eu fiz? Se eu não me engano, foi na sexta-feira? Na sexta-feira da semana passada. Onde vocês anotaram algumas perguntas. Quem é que esteve comigo na sexta-feira passada? Onde eu dei algumas dicas especiais? Coloquem aqui nos comentários. Enquanto isso, eu vou compartilhando a minha telinha aqui. Como eu falei, tem muita coisa que eu quero compartilhar com vocês. E eu já quero saber quem é que está aqui comigo. Quem é que está comigo. Então, vamos lá. Minha telinha já vai ser compartilhada com vocês aqui. Ela vai ficar de ladinho. Deixa eu deixar ela aqui do meu ladinho, por enquanto. E eu vou compartilhando com vocês o conteúdo. Daqui a pouquinho eu vou aumentar essa telinha. Mas vocês já sabem que a gente vai fazer toda a nossa aula por aqui. Quem que veio? Alda esteve. Quem mais esteve comigo? Vivi também esteve. Quero seguir, Sueli, quero seguir. Seja bem-vinda. Celeste, também assisti. Muito bom, gente. Adriana, sim. Uau. Muita gente. Ai, Marines. Que bom que você está aqui. Seja bem-vinda. Denise, seja bem-vinda, querida. Sexta-feira da semana passada estávamos na aula. Isso, D, vocês estavam comigo também. Foi antes da aula. Eu fiz uma live, dei algumas dicas. E aí depois eu entrei na aula com vocês, minhas lindas. Gente, vamos lá então, querida. Seja muito bem-vinda. Muito bom ver vocês aqui. Eu quero mandar um beijo especial para os meus criadores de mudanças. Minha família linda, abençoada e amada que mora aqui no meu coração. O apoio de vocês é muito importante. E essa noite também vai ser muito especial. Gente, vamos lá então. Tânia, querida, nossa amada mestra de rei, que deseja a todos uma aula abençoada com a nossa Marai Michele. Beijo, querida. Vamos lá. Então, gente, vamos começar? Vamos começar a nossa aula? Ivete. Beijo, beijo. Gente, não para de dar boa noite. Vocês são muito especiais. Vão entrando aqui na live. A gente vai interagindo. Vão colocando conteúdo. E assim a gente vai indo. Vamos se divertir juntos também. Então, vamos lá. Gui, querida, estou tentando fazer. Vem lá. Vamos lá, Gui. Vem. Lilia, seja bem-vinda, minha flor. Também é mais uma membro do canal. Quem quer apoiar o canal é SES por Gaia. Gente, serão muito bem-vindos. O apoio de vocês é muito importante. Então, seja membro também do canal. Aqui a gente vai, aos pouquinhos, vai fazendo outros conteúdos, né? A gente tem que fazer mais conteúdos para os membros. Mas tem bastante coisa já no canal que vocês podem usufruir. Então, vamos lá. E outros benefícios também como o meu. Vamos lá, então, gente. Vou compartilhar minha telinha aqui com vocês. Vocês me dizem se vocês estão vendo essa telinha aqui. Opa. Deixa eu só fazer diferente. Arrumar minha telinha que eu vou ficar aqui do ladinho de vocês. E a minha tela vai ficar grande. Para que vocês, então, comecem a aula comigo. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Como é que está a sua vida hoje? E vocês já podem pegar caderno, caneta e anotar. Me digam, aqui nos comentários, como é que está a vida de vocês hoje? Vocês estão desanimados e tristes ou vocês estão alegres e felizes? Vocês conseguem colocar aqui nos comentários para a gente? Para a gente já começar a interagir? Vão colocando e vai anotando. Como é que está? Está com essa carinha aqui, trostinha? Ou está com essa carinha aqui, sorrindo? Eu sei que tem muita gente que está com essa carinha, né? Com sorrisinho para baixo. E tem muita gente que está com o sorrisinho para cima. E a gente vai entender hoje o porquê que algumas pessoas estão dessa forma e outras estão de outras. Então, vamos lá. Como é que está a sua vida hoje? Você está criativo? Está tendo ideias revolucionárias? Ou está bloqueado, limitado, paralisado em pensamentos que estão te consumindo? Como é que está? Você está como esse rapaz aqui, sonhador, com muitas ideias? Ou você está ali se consumindo nos seus pensamentos, com essa tagarela, né? Afringindo vocês. Como é que vocês estão? Anotem no caderno. Depois vocês vão entender o porquê que vocês vão anotar isso, ok? Depois. Uma pergunta. Vocês querem continuar com a vida que vocês estão levando ou querem mudar? O que vocês querem? Vocês conseguem colocar aqui no chat para mim exatamente essas perguntas desses primeiros slides? Coloquem aqui para mim, por favor. Quero ver quem é que está desanimado e triste, quem é que está alegre, quem é que está criativo, quem é que... Como é que vocês estão? Ó, Laura está alegre, Cíntia está limitada, paralisada, Maria está alegre, Vivi quer mudar, Alda quer mudar, quem mais? Limitada, quem mais? Quem mais? Quem mais? Deixa eu ver aqui. Fábio Pensamentos Consumindo, Aline Criativa, Maria Alegre Feliz, Cíntia limitada, Laura Alegre. Nossa, está passando rapidinho aqui, vamos ver se eu consigo. Helena Bloqueada para as ideias, vamos ver aqui. Denise Muito Criativa, Quero Melhorar, Geni. Mudar, Helena Mudança, Adri Mudar, Rosiele Desanimada, Aline Quero Melhorar, Vitória Estou em um momento de descobertas, muito bom, feliz. Fábio Quero Mudar, Pensamentos... Ok, olha só, gente, como é que vocês estão aí? Vamos lá, vamos continuar para os nossos slides aqui, Vitória Quero Mudar, Ivete Quero Melhorar Sempre, querida. Então, vamos lá, continuando aqui na nossa telinha. Vamos lá, então. Quero continuar com o que é mudar, beleza. Gente, se vocês desejam a mudança, é importante a gente refletir em algumas coisas, tá? Por quê? A gente precisa entender que tem pessoas, e hoje a gente vai entender por que tem pessoas que vivem alegres e felizes realizadas, enquanto outras vivem tristes, bloqueadas e em sofrimento. Vocês sabem por que é isso? Eu vou explicar tudo para vocês. Ok, vamos lá. Quando a gente expande a nossa mente, uma parte dessas respostas sobre essa pergunta aqui que eu fiz para vocês, vocês vão descobrindo. Por quê? Todas as perguntas que vocês fazem, esses questionamentos, esse pensamento que fica aqui consumindo vocês, tudo isso está aqui dentro de vocês. Todas as respostas que vocês procuram estão dentro de vocês. Porém, existe uma parte do cérebro da gente que está adormecida, porque ninguém nunca nos ensinou. A gente não aprendeu isso na escola. E eu vou confessar para vocês, esse tipo de conhecimento, ele precisaria estar nas escolas, nas faculdades. Se a gente, desde o início, conseguisse ter acesso a todas essas informações, a gente ia ter uma boa parte da humanidade sem bloqueios. Porque não adianta a gente ter um canudo e continuar bloqueado. Não adianta a gente ter milhares de diplomas na parede e continuar bloqueado, paralisado com os pensamentos consumidos. Não adianta, às vezes, a gente ser um espiritualista, estar lá desenvolvendo espiritualmente, mas continua bloqueado. Por quê? Porque existe uma partezinha do nosso cérebro, que é isso aqui que a gente precisa entender. Primeira coisa que a gente precisa, o primeiro passo para a gente aprender a apertar esses botõezinhos certos, como eu digo, da nossa nave espacial, a gente precisa entender essa unidade aqui. Quem nós somos? Porque a gente, nós somos físicos, a gente tem esse corpo físico, mas nós somos espíritos vivendo uma experiência nesse corpo. Só que além de a gente ser espírito e alma, vivendo uma experiência nesse corpo aqui, a gente precisa entender como é que esse veículo funciona. Então, esse veículo, ele é muito inteligente. E além dele ser inteligente para o que a gente enxerga, para esse planeta, para esse mundo material aqui, ele também é um veículo muito importante. Onde existem camadas, existem campos sutis, onde conecta tudo, todos nós estamos interligados e a gente vai falar mais sobre isso. Então, como a gente não aprende isso na escola, principalmente essa parte do cérebro aqui, porque na escola a gente aprende sobre genética, a gente aprende sobre o corpo humano, a gente aprende sobre os sistemas do nosso corpo, o sistema digestivo, respiratório, reprodutório, enfim. Mas, a gente não aprende essa parte importante, que fica adormecida. Por quê? Quando nós viemos para esse planeta, quando a gente nasce, a gente tem um brilho. Toda criança tem um brilho. E todos se atraem pelo sorriso de uma criança, não é mesmo? Todos se atraem pela energia de uma criança. E as crianças, os bebês, eles nos alegram. Só de estar com eles, o cheirinho, é gostoso. E eles estão puros. A energia dele está leve, a energia dele está pura, porque ainda não absorveu toda essa densidade desse planeta aqui. E quando a gente vai, aos pouquinhos, quando vai aprendendo a falar, vai dando os primeiros passinhos, e vai crescendo, A criança, ela tem algo muito especial. Principalmente, ela cessa a parte lúdica. E essa parte lúdica, ela vai ali até os 6, 7 anos. Depois, ela já começa a entrar nessa parte mais racional, que é o que a gente aprende na escola. E muitas, muitas crianças, elas desenvolvem os dons mediúnicos dela. Porém, o pai, a mãe, que não tem conhecimento, ou os responsáveis, os professores, quando uma criança vem, diz assim, Ah, olha só, eu sonhei, eu tive esse sonho. O que você acha disso? Às vezes, diz assim, Deixa pra lá, menino. Isso aí não é pra você. Às vezes, a criança, ela tem um dom fantástico. Ela é uma escritora, ou ela é um músico, Ou é um artista, ou um pintor. E são dons incríveis. Só que ficam adormecidos ali. Tá ali, tá pronto. Só que o que acontece? Acaba sendo bloqueado por quê? A família, a opinião externa, não acredita que aquele ser tão especial que chegou naquela família pode despertar pra novas ideias e pode revolucionar o mundo. E um ser pode revolucionar o mundo. Nós podemos revolucionar através da paz, através do amor, através dos nossos dons. Então, essa parte, ela fica adormecida. E ela fica adormecida, ó, por anos. Anos e anos e anos. E os bloqueios, eles começam a acontecer. Por quê? Desde criança, a gente aprende que nós não somos merecedores, né? O que que acontece? O pai, ou a mãe, ou o tio, ou a professora, vai lá e diz assim, a pessoa tem um baita dondô e a pessoa diz assim, ah, isso não é pra ti, isso é pro fulano que é o jogador que tem o talento, né? O músico que tem o talento. Mas eles não imaginam que dentro de casa pode ter um talento especial também. E aí abafa, adormece. E fica adormecido durante muitos anos. E eu tenho certeza que muitos de vocês têm um talento incrível aí dentro. Só tá apenas adormecido. E é isso, gente. E é isso que vai salvar vocês. Às vezes a gente fica pensando, ah, quem é que vai me salvar? Às vezes a gente fica atrás de um guru, fica atrás de um, né, de uma crença, que Jesus vai descer, que não sei o quê. Só que na verdade, gente, vocês é que vão salvar vocês. Hoje, a gente sabe que todos nós temos as mesmas capacidades. Nós, como seres humanos, nós somos, sim, todos nós somos médiums. Porém, alguns têm habilidades mais fortes. Ou seja, vocês podem ser médiums clarividentes, sencientes, né, médiums de transporte, médiums, como se diz, multidimensionais. Enfim, cada um tem a sua habilidade, a mais forte. E falta a gente apenas ativar esse poder. Muitos de vocês, às vezes, vão para um centro espírita e chega lá um médium e diz assim, ah, você pode desenvolver. Na realidade, ele fala isso para todos, porque todos podem se desenvolver. Todos nós. Isso é uma característica nossa como ser humano. E nós temos o livre-arbítrio de ativar ou deixar isso para o lado. Não quero ver, eu só acredito no que os meus olhos veem. Só que sim, gente. Acabou essa. Agora, a Terra, ela já fez essa mudança, né, ela está fazendo essa transição e quem não seguir esse fluxo da transição vai continuar sofrendo. Vai continuar na Terra, mas vai continuar sofrendo. Existe um mundo. Hoje, a gente já sabe, para aqueles que acompanham o canal SES por Gás, sabem que a gente está numa era de ferro. Mas a gente está na melhor parte dessa era de ferro. A gente ainda tem uma partezinha de ouro aqui. E é essa parte de ouro que hoje a gente, quanto mais pessoas elevarem a consciência, entenderem os seus processos, entender o que a gente está passando, mais vão conseguir despertar e mais vão conseguir, mais pessoas vão conseguir viver melhor nessa era aqui. principalmente atraindo a abundância divina. Porque, gente, nada nos falta. O universo é abundante quando nós nos conectamos exatamente com os sinais. Quando a gente diz sim ao invés de não. Quando a gente aprende a ter discernimento, a receber unificamente o coração. E entender como isso funciona. E é através de exercício prático. É colocando isso na prática. Ok? E eu vou ensinar tudo isso pra vocês. É importante que vocês assistam essa aula até o final, porque tem muita coisa boa que eu quero compartilhar aqui com vocês. E como diz Einstein, né, gente? Einstein era uma mente incrível, né? Ele diz assim, uma mente que se abre pra uma nova ideia jamais volta pro seu tamanho original. E por que ele diz isso? Porque Einstein, ele sabe o segredo dessa partezinha que fica adormecida no nosso cérebro. Todos vocês podem acessar exatamente o que Einstein acessou. Eu posso, vocês podem, todos podem. É simplesmente aprender como isso funciona. Einstein diz também, no meio da dificuldade encontra-se a oportunidade. E aqui, gente? Aqui tá o grande ponto. O mundo hoje vive um caos. Vive as dificuldades. Muitos de vocês estão vivendo dificuldades. Só que, se a gente focar na dificuldade só no problema, a gente não vai encontrar as oportunidades que estão bem ali na nossa frente. E a gente não vê. Só que quando a gente abre, quando a gente acessa e quando a gente desperta essa parte importante do nosso cérebro, porque o nosso cérebro, ele tem dois níveis. O racional e a intuição. E o intuitivo. Fora os outros níveis que tem. Mas vamos falar desses dois níveis, né? Ou seja, a gente não tem dois cérebros. A gente tem um cérebro com níveis especiais. E quando a gente entende que a nossa parte consciente comanda a nossa parte subconsciente de forma, dando comando pro subconsciente, fazendo ele trabalhar, a gente consegue receber as respostas. E aqui é onde a gente começa a enxergar as oportunidades. E eu tenho muita coisa pra contar pra vocês nessa aula que vocês vão entender exatamente o que eu tô falando. Então, vamos lá. Peguem essa frase pra vocês. No meio da dificuldade encontrem a oportunidade. Agora vocês vão começar a expandir a mente. Se vocês se permitirem a se abrir, a escutar tudo que eu tenho pra falar pra vocês hoje e anotarem e realmente colocarem isso em prática, vocês vão perceber. Vocês vão abrir a visão de vocês. Vocês vão expandir. Vocês vão sair dessa caixinha e vocês vão conectar. Vocês vão enxergar que tá tudo interligado. Nós estamos interligados. Nós estamos interligados com as nossas famílias aqui físicas que estão ligadas com as famílias, com os amigos, com os parentes, né? Através de uma rede física. Mas essa rede, ela não é só física. Ela também é energética e espiritual. Então, imagina, se nós somos conectados fisicamente e nos planos sutis, através da energia, nós somos conectados e através do plano espiritual, nós também somos conectados através de uma igreja. Se uma pessoa conectada a outra, uma pessoa, ela tem uma igreja espiritual e energética. Então, o que acontece? Ali está um grande ponto. Tudo se transforma. E tudo isso está interligado numa rede universal, não é só uma rede planetária. A gente, quando a gente começa a expandir a nossa mente, a gente entende que nós não somos só uma família física. Nós não somos só uma família planetária. Sim, nós somos uma família universal. E vocês vão entender tudo isso. Vocês vão entender tudo isso. Que tudo está interligado com a fonte divina. Com a fonte Deus, Pai e Mãe. E aqui está o grande ponto. Então, gente, para a gente iniciar, para a gente, desculpa, para a gente continuar aqui a nossa aula, eu quero que vocês anotem essas perguntas. Porque vocês vão responder todas elas, depois que a gente finalizar essa aula, vocês vão responder todas elas, respirando fundo, colocando uma musiquinha de reiki, porque agora os exercícios e vocês vão deixar como tema de casa para amanhã e depois de amanhã. Então, vamos lá. Três perguntas agora para vocês. Quantas vezes vocês tiveram uma ideia ou vocês precisaram tomar uma decisão importante, porém, por causa da insegurança, vocês foram atrás de opiniões externas e deu certo? Quantas vezes isso aconteceu com vocês? Coloca para mim aqui. Quantas vezes isso aconteceu? Todas as vezes deram certo ou nunca deu certo? E a terceira pergunta, quantas vezes você seguiu a sua intuição e deu certo? Vocês conseguem colocar essas respostas aqui para mim no chat? Conseguem? Coloquem aqui para mim essas perguntas. Vou colocar aqui na telinha de novo para vocês, tá? Para vocês anotarem e responderem aqui para a gente continuar essa... Eu quero fazer uma reflexão junto aqui com vocês, ok? Então, vamos lá. Vou colocar aqui na telinha de novo para vocês as perguntas. Quantas vezes você teve uma ideia ou precisou tomar uma opinião importante, porém, por causa da insegurança, você foi atrás de opiniões externas e deu certo? Quantas vezes isso deu certo para vocês? Todas as vezes ou nunca deu certo? Quantas vezes deu certo? Normalmente dá certo quando vocês pedem a opinião de outra pessoa ou dá certo quando vocês seguem a intuição de vocês? Como é que isso funciona aí para vocês? Coloquem aqui para mim. Quero ver quem é que vai responder no chat. Ah, Adri, acho que começar isso... Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, Adri, acho que vou começar a fazer isso mesmo. Gui, seja bem-vindo. Sempre sigo a minha intenção de dar certo. Fernandinha, você está no caminho, Fernandinha, isso aí. Adri, Guilherme, não Gui, foi falado para eu passar, quando fui passar, fui vista de maneira. Bem, acho que vocês estão interagindo no chat, mas não tem problema. Vamos lá. deixa eu ver aqui as perguntas, deixa eu ver as respostas aqui de vocês. Mariane Soares, nunca deu certo. Uau, vamos lá. Eria, nunca deu certo. Soraya, raramente deu certo. Vocês vão entender o porquê isso, tá, gente? Dá certo a minha intuição várias vezes, na maioria deu errado, ok? Ivando, querido, seja bem-vindo, boa noite a todos, aula maravilhosa, conteúdos super especiais, nossa querida Michelle, recomendo, amado. Gratidão por você estar aqui. Ivete, na maioria das vezes, sempre que sigo minha intuição, sempre dá certo. Maravilha! Opa, tá passando rapidinho aqui. Feliz, esperançosa, minha intuição, minha intuição, minha intuição, sempre dá certo. Isso aí, Adri. Ó, depois aqui, Marta, me deixa levar a minha intuição e sempre dá certo. Ótimo, gente, vamos voltar aqui para o conteúdo que eu quero explicar uma coisa para vocês. O que acontece? Quando a gente, a insegurança, ela ainda está ligada à consciência tridimensional. Amanhã a gente vai falar mais sobre isso, tá? É importante que vocês entendam também sobre essa consciência, sobre essa virada de chave. Hoje a gente está falando uma parte só de tudo que eu tenho para apresentar aqui para vocês. Então, vamos lá. Por que que não dá certo? Primeira coisa, às vezes a gente, né, a nossa consciência de ser 3D, a gente tem que tomar uma decisão e a gente, ou tem uma ideia, a gente tem uma ideia, vai lá e compartilha. A gente teve aquela ideia, compartilhou, e aí, o que que acontece? A outra pessoa sempre vai fazer os questionamentos. Por quê? Nós fomos acostumados nessa consciência 3D a criticar. Vocês sabem, né? Aí vem aquela crítica, aí é tipo, deu um banho de água fria na pessoa. A crítica faz perder o poder. Então, se a gente se conecta na crítica, a gente baixa a nossa energia. Então, gente, primeira coisa, o que que acontece? Quando a gente tem uma ideia, guarda, segredo, fecha, por enquanto. Até realmente tudo se materializar. Por quê? se você passa por uma outra pessoa, aquela pessoa, ela tá conectada às ideias dela. Então, se ela der alguma opinião, não vai dar certo, muitas vezes. Talvez, se ela seja uma pessoa que esteja extremamente conectada com você, talvez até que dê certo, mas na maioria das vezes não dá, porque ela tá conectada exatamente nas ideias dela. Às vezes, a gente precisa tomar uma decisão muito importante. E às vezes, são decisões importantes mesmo. E às vezes, a gente vai atrás de uma outra pessoa por causa da insegurança. e aí, não dá certo. Só que toda vez que a gente conecta com a nossa intuição, dá certo. E por que que dá certo, gente? Porque a gente se conecta com a nossa alma. A gente conecta com o nosso coração. Nossa alma tá aqui dentro. E aqui tá o caminho. Então, quando a gente se conecta com a ideia da outra pessoa, é a mente, é a tagarela que tá falando. E é a parte racional. Então, por isso, muitas vezes, não dá certo. E agora, eu quero mais duas perguntinhas pra gente continuar esse exercício. Porque às vezes, você foi atrás de opiniões externas pra tomar, ah, isso aqui eu já respondi aqui pra vocês, né? E não dão certo. Exatamente por isso. Porque as pessoas, elas estão ligadas às ideias dela. Então, assim, elas não estão ligadas, conectadas exatamente com a intuição de vocês. A intuição é o melhor caminho. Aqui tá o caminho. E quando a gente unifica, e quando a gente aprende a sintonizar a parte racional com a intuição, tudo se transforma. Porque a gente começa a unificar intuição com raciocínio e percepção. Três ferramentas básicas e muito importantes e muito eficazes. Então, anotem aí. O que que vocês precisam, o que que vocês precisam exercitar? Raciocínio, percepção e intuição. Ok? Liberar essa mente, essa tagarela. E eu vou mostrar pra vocês lá, mas lá no finalzinho como é que a gente vai fazer isso. Segunda pergunta dessa, desse slide. Por que que toda vez que você consegue, segue a sua intuição, as coisas dão certo? Porque, como eu respondi, a gente se conecta com a alma. E a alma que sabe o caminho. Vocês sabem por que que a alma que sabe o caminho? Porque é através dessa conexão com todos os seus registros, com as pessoas que você tá ligada, com a missão que você veio fazer aqui, é que vai mostrar o caminho pra vocês. Gente, eu não imaginava que aos 42 anos eu ia descobrir o meu maior talento e meu maior dom. Aos 42 anos. Por quê? Eu tinha essa parte adolescita no meu cérebro. E eu não acreditava em mim. Quando eu comecei a acreditar, tudo mudou. Mas eu não vou falar sobre isso agora. Gente, essa aqui é a primeira parte de uma fórmula, vamos dizer assim. Não existe fórmula mágica. Existe a gente entender o funcionamento, o conhecimento. Esse sim é libertador. A segunda parte dessa fórmula, a gente precisa fazer, aprender a fazer essa conexão do corpo e do espírito. Onde está realmente esse poder de manifestação. Mas pra isso vocês precisam entender todo o funcionamento do cérebro, como é que chega essa informação, onde é que está e como é que eu faço essa conexão com o meu espírito. Porque não tem nada separado, tudo é interligado. A gente não é separado do nosso espírito nem do nosso ser de sabedoria. Apenas é uma parte nossa que a gente conecta e é onde a gente começa a receber os downloads. Como vocês devem ver em muitos canais, aqui no canal SOS por Gás, a gente sempre fala respira, solta, conecta, né? E começa a fazer esse exercício com o ser de sabedoria. Ou seja, com essa parte minha, com o meu eu superior. Vocês podem chamar do que vocês quiserem, né? Mas é essa sabedoria divina que é minha, que já faz parte de mim. Porém, eu só preciso aprender como acessar ela. E vocês precisam só entender como é que faz essa conexão para encaixar essa peça desse quebra-cabeça. Por quê? A religião, ela dizia uma coisa, a ciência dizia outra. E parecia que tudo era separado. E quando a gente entende o nosso funcionamento dessa unidade com tudo que está aqui, quem realmente nós somos, a gente entende tudo ficar claro. E a gente entende onde faz essa conexão. E aqui está o grande ponto. Aí nada mais nos falta, as coisas começam a acontecer, a gente começa a atrair todas as pessoas que a gente precisa, a gente começa a atrair a abundância, às vezes não vem o dinheiro físico, mas vem o recurso, às vezes vem exatamente aquilo que vocês querem, é lançar para o universo e materializar aqui. Muitas vezes, com todos esses dons que a gente vai ativando, a gente começa também a usar muito os nossos dons telepáticos. e eu faço isso direto com os meus criadores de mudanças e com todas as pessoas que eu quero me conectar. E é exatamente isso que eu quero ensinar para vocês, tá gente? É isso, é aprender a apertar esses botõezinhos certos. Por quê? Às vezes, essa forma verbal, a comunicação verbal, ela dá atrito e dá erro de comunicação. Quando a gente se conecta, quando a gente aprende a se conectar a nossa energia telepaticamente com a energia do outro, a gente resolve muitos dos nossos problemas sem precisar falar, sem precisar dar atrito. A gente resolve através da conexão da alma, unificando, né? E fazendo essa conexão. E é uma fórmula simples, fácil e muito eficaz, ok? Agora, antes de eu continuar esse material aqui, eu quero só contar brevemente, rapidamente, um pouquinho da minha história. Muitos de vocês já conhecem a minha história, mas só para vocês entenderem por que eu estou passando esse conhecimento para vocês hoje, porque foi ele que fez eu mudar completamente a minha vida. E agora eu vou falar bem brevemente para vocês entenderem quem era a Michelle antes e quem é a Michelle agora. Quem era a Michelle Vernier antes e quem é a Michelle Vernier agora. Então, bem brevemente, gente. Eu nasci em uma família de classe média, né? Eu sempre me sentia uma criança diferente. Aos nove anos, eu tive o meu primeiro contato com Maria. Aos doze, com Jesus. E depois eu vou contar mais profundo aí essa história, mas assim, onde é que eu quero chegar com vocês? Eu tive algumas desconstruções na minha vida. Eu sempre senti uma criança diferente, uma adolescente diferente. Eu tive que ajudar minha mãe muito cedo. Aos nove anos, eu tive que, né, ajudar a criar minha irmã. eu também, como muitos, né, adolescentes, começaram a trabalhar cedo. E com isso, eu também fui mãe muito cedo. E aos 23 anos, eu me deparei com uma situação de ter que criar uma filha sozinha. Minha primeira desconstrução familiar. Porém, eu comecei a minha jornada profissional em mundo corporativo, porque eu precisava decidir. Naquela época, eu não, ou eu trabalhava o dia inteiro, muitas vezes, eu tive que trabalhar em dois empregos para poder dar o sustento para minha filha, para poder realmente realizar as coisas materiais, porque era isso que eu achava, né? Que era dar conforto, era das coisas materiais, só que, não, gente, hoje a gente já tem uma outra consciência. Então, o que acontece? Eu comecei a minha carreira nas multinacionais porque eu sabia que se eu não conseguisse completar uma faculdade, eu sabia que fazendo uma carreira numa multinacional, eu ia me tornar uma profissional qualificada para o mercado e foi exatamente isso que aconteceu. Porém, de 2013 até 2015, eu tive três desconstruções muito significativas e por quê, gente? Hoje eu entendo. Depois que eu comecei a analisar o meu mapa natal, comecei a entender qual é a influência dos planetas, eu comecei a entender o que aconteceu na minha vida e esse chamado da espiritualidade. Cinco anos, de 2013 a 2015. Em 2013, eu tive uma desconstrução de saúde, eu ultrapassei o limite de um ser humano, descobri que eu tinha um cisto bem na glândula pineal e superei. Em 2015, eu tentei a vida de empresária. Todo dinheiro que eu juntei com 20 anos de trabalho foi em 10 meses. Uma baita de uma desconstrução financeira. Fui lá, me reinventei e hoje estou aqui com vocês. Exatamente o que está acontecendo com muita gente aí por causa desse negócio que o mundo está vivendo. E depois, a minha terceira desconstrução em 2018 foi a familiar. Então, assim, tudo isso fez eu interiorizar e realmente me conectar. Por quê? Chegou um ponto ali da minha vida que eu tinha esses milhares de porquê. Eu era consumida nessa tagarela dessa mente. E essa tagarela ela fez eu adoecer porque eu tinha uma vida frenética. Trabalhava em multinacional. Eu era super cobrada profissionalmente em ser uma profissional exemplar. Eu tinha que ser mãe. Eu tinha que ser namorada ou esposa, né? Por causa depois de um novo casamento. Eu tinha que ser a filha exemplar. Eu ajudava os meus vizinhos. Eu ajudava os meus colegas. E eu tinha uma filha ainda que ficava sozinha. E depois eu tive os reflexos de tudo isso. Por quê? Uma parte ficava um pouco com a minha mãe e uma parte também, né? Ela precisou se desenvolver. E tudo isso me angustiava muito porque a minha mãe o meu corpo estava no meu trabalho mas os meus pensamentos estavam em casa com aquela preocupação de mãe o que a minha filha está fazendo o que está acontecendo com ela, né? Faltava aquela relação. Trabalhava o dia inteiro chegava em casa janta para deixar de almoço mal conversava, né? Então, tudo isso faz com que as coisas realmente fiquem densas em casa. Então, no meio desses milhões de porquês tudo isso me adoeceu. Por quê? Através da tagarela da mente. Através dessa mente que não saciava. E aí, gente quando chegou aquele momento que eu fui parar num hospital que eu fiquei dois dias eu disse assim o que eu estou fazendo da minha vida e eu resolvi mudar e eu resolvi mudar e eu comecei a buscar conhecimento e eu não só mudei com meditação as meditações me ajudaram muito muitos exercícios e muitas práticas aqui que eu vou passar para vocês me ajudaram bastante mas a primeira coisa que foi libertadora foi eu entender esse funcionamento aqui e essa parte o meu cérebro porque no momento que eu adoeci que eu entendi que eu tinha uma glândula desculpa um cisto na glândula pineal eu tinha enxaquecas gigantes eu tinha zumbido no ouvido aquilo era enlouquecedor era enlouquecedor eu perguntava para os médicos para os terapeutas e ninguém sabia me dar resposta porque a resposta estava aqui dentro e eu só entendi depois que eu fiz essa conexão eu só entendi isso quando eu comecei a estudar exatamente o funcionamento do meu cérebro a ligação do meu corpo físico com o espiritual e eu comecei a entender como é que funcionava esse mecanismo eu comecei a entender que eu tinha que sair desses questionamentos desses milhares de porquês e me conectar com as perguntas poderosas para o meu cérebro e aí eu comecei e foi aqui exatamente aqui nesse ponto zero que muitos de vocês estão passando que o mundo inteiro está fazendo essa transição foi exatamente aqui nesses milhões de porquês que eu pausei a minha vida que eu digo assim chega eu não aguento mais chega agora virei a chave como é que eu vou fazer esse processo eu aceito eu aceitei eu me abri para poder expandir e aí foi onde o conhecimento começou a chegar para mim então vamos lá eu aprendi como fazer as perguntas poderosas que geram as respostas poderosas porque se a gente fica nesse consumida nas milhares de porquês a gente fica se questionando ai por que que a minha vida está assim ai por que que eu não consigo fazer isso ai por que que não está dando certo e aquilo gera desânimo e quanto mais desânimo quanto mais porquê quanto mais vocês vão se consumindo mais essa energia se potencializa para vocês eu vou explicar depois mais um pouquinho lá na frente porque isso acontece então gente quando a gente para e começa a aprender como fazer essas perguntas poderosas para o meu subconsciente para ele me dar as respostas poderosas tudo muda tudo se transforma porque as ideias começam a chegar as soluções para os problemas de vocês começam a chegar e foi exatamente isso que eu fiz eu aprendi a fazer as perguntas poderosas que me geraram as respostas poderosas e por que isso que eu estou aqui hoje com vocês eu já ajudei muitas pessoas hoje a gente tem os criadores de mudanças e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso para vocês entenderem que foi nesse ponto nesse pontinho aqui despertar essa parte importante do meu cérebro que estava adormecida e aqui é que foi o grande lance quando a gente se conecta quando a gente faz o nosso consciente quando a gente ensina ele porque o nosso subconsciente ele atua de forma automática então como é que ele atua de forma automática ou seja a parte racional ela atua vendo através da lógica a nossa parte intuitiva conecta com a nossa alma porém a nossa parte subconsciente ela precisa aprender como um mecanismo ou seja como uma ela precisa ter uma programação ou seja e como é que ela se programa através das informações repetidas é como se a gente aprendesse a andar de bicicleta quando a gente aprende a andar de bicicleta o que que acontece a gente aprende a andar com as rodinhas depois a gente vai lá tira uma rodinha aprende a andar sem uma rodinha depois a gente vai lá tira outra rodinha e aprende a andar sem rodinha o que que a gente fez a gente ensinou o nosso subconsciente repetindo aquele andar naquela bicicleta e dando comando pra ele que a gente foi desenvolvendo até a gente aprender a andar de bicicleta exatamente assim que a gente faz pro nosso subconsciente a gente dá o comando pra ele e vocês vão entender como que a gente faz isso e tem um tem um jeito da gente fazer isso eu não vou falar agora porque senão eu vou 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 ultrapassar é o que vocês precisam saber antes disso então vamos lá como é que a gente vai fazer isso como é que a gente vai gerar essas perguntas poderosas pra receber as respostas poderosas primeira coisa pausar não desculpa primeira coisa entender como é que o nosso cérebro funciona exatamente isso que eu tô explicando pra vocês entender que tá tudo interligado hoje gente a maioria das pessoas ou seja dizem os estudos que nós só usamos 10% do nosso cérebro cada célula do nosso cérebro possui aproximadamente 10 bilhões de neurônios olha só quando a gente começa a entender o que que nós temos aqui porque é um mistério né o cérebro humano ele já foi estudado pela ciência e vem sendo estudado e cada vez mais vai se desvendando e desvendando e desvendando e por isso hoje a gente tem mais conhecimento então vamos lá quando a gente olha por isso aqui entende que o nosso cérebro ele é um condutor de energia gigantesco tanto de energia elétrica como magnética a gente começa a perceber o quanto a gente irradia os nossos pensamentos influenciam as nossas vidas as nossas ações as nossas palavras elas também influenciam as nossas experiências e tudo isso tá interligado por isso que é importante a gente observar monitorar policiar e realmente vigiar os nossos pensamentos mas não é os nossos pensamentos mas o que que eu quero não é só os nossos pensamentos tá gente é muito mais mas o ponto que eu quero chegar aqui pra vocês é mostrar exatamente que o nosso cérebro olha só ele tem aproximadamente 10 bilhões de neurônios sendo que cada neurônio ou seja se ele tem se cada célula tem 10 bilhões de neurônios e cada neurônio ela produz de mil a 10 mil cargas eletromagnéticas por segundo olha a potência elétrica que é o nosso cérebro olhando pra isso aqui eu quero que vocês observem o que que vocês tem aqui por isso que é importante a gente olhar pra isso ok agora olha olha pro que Bob Proctor disse o pensamento gente ele é mais rápido do que a velocidade da luz 353 milhões de vezes olha o quanto o poder que nós temos aqui e que muitos não sabem usar quando a gente presta atenção pra isso a gente começa automaticamente a se autorresponsabilizar pelo que eu tenho aqui por que somos nós seres humanos que comandamos isso aqui né esse cérebro aqui e esse comando que a gente dá de forma consciente é o que vai fazer as nossas experiências então quando a gente começa a entender esse funcionamento aqui que o nosso que nós estamos como seres humanos nós estamos interligados a tudo que é através do nosso cérebro que nos interliga a nossa rede energética de pessoas que estão a nossa volta que se interligam ao nosso planeta que estão ligados a gente está ligado ao universo a gente está ligado a matriz divina a gente está ligado a outros planos porém os nossos olhos físicos eles não tem a capacidade de enxergar os nossos olhos físicos não tem a capacidade de enxergar o sinal que chega aqui nesse celular né não tem cabo mas tem um sinal que está chegando aqui da mesma forma gente somos nós porém os nossos olhos físicos eles são limitados e aqui dá o grande ponto a gente não precisa só usar essa percepção essa essa percepção através dos nossos olhos porque se a gente for somente pelo que os nossos olhos veem a gente vai ligar ao controle da mente o controle da mente está ligado a lógica está ligado ao racional isso é consciência tridimensional consciência tridimensional traz medo traz dor traz insegurança traz pensamento negativo traz os bloqueios ficar paralisado porque só está olhando isso aqui só está olhando para a caixinha quando eu entendo que eu estou interligada a tudo isso que o meu cérebro que os meus pensamentos eles são mais rápidos que a velocidade da luz eu começo a entender que eu sou um ser de sabedoria e eu começo realmente a ter mais responsabilidades pelas minhas ações principalmente pelos meus pensamentos e eu sei que hoje eu sou um canal de comunicação e é através desse canal que eu comando que eu faço oração a gente pode se unir em egrégora toda vez que a gente se une em egrégora toda vez que a gente se une em oração a gente comete a cura de uma pessoa por que que isso acontece? porque são várias mentes emanando luz emanando bons fluindos emanando oração e aí o que que acontece? aquele ser que tá ali debilitado ele tá recebendo aquela benção e ele automaticamente reage porque nós estamos colocando uma carga de energia de luz espiritual pra que ele ser realmente se reanimar então assim é por isso que muitas coisas e muitas pessoas estão realmente passando por por todas essas situações e são realmente experiências muito significativas na nossa vida quando a gente se conecta com a oração eu quero dar uma olhadinha agora no chat gente a Vivi tá me pedindo pra dar uma olhadinha no chat vamos lá deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá a aula vamos lá deixa eu ver aqui vamos ver vamos interagir olha o chat olha o chat olha o chat gente o slide tá parado ah o slide tava parado uau qual é o slide que vocês estavam observando qual que vocês estavam vendo falem aqui pra mim deixa eu colocar aqui o slide então que eu tava falando aqui pra vocês peraí ok já olhei já me puxaram aqui os orelhinhos vamos ver aqui verdade Michelle acredito a aula tá incrível ai Guilherme gratidão deixa eu ver o que mais a aula tá incrível verdade Michelle acredito nisso fala Vivi tira o comentário de cima do slide ah é isso ok ok gente tirei se vocês não me falam eu nunca vou saber ainda bem que a Vivi me avisou aqui no 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 WhatsApp gratidão Vivi gente me perdoem vamos lá vou voltar aqui pra nossa aula ok combinado tá tudo certo vamos lá então voltando aqui é onde é que eu tava vamos lá deixa eu pegar aqui opa compartilhar tela vamos lá ai não vi me perdoem vamos lá então aqui gente tá certo Vivi me avisa aqui no no WhatsApp se vocês estão estão visualizando exatamente o slide que a gente parou então gente exatamente isso que a gente tava falando me avisa aqui Vivi deu certo deu certo deu certo agora vamos lá vamos lá então quando eu olho pra isso aqui exatamente pelo que eu tenho pelo que eu pelo que tá aqui né fisicamente exatamente o que o meu cérebro emana eu começo realmente a entender como é que tudo isso tá interligado como é que faz como é que faz essa conexão como é que faz essa ligação e muitos de vocês que já despertaram ou que estão despertando estão sentindo sintomas físicos da mesma forma que eu tinha porque chega uma hora gente quando a gente tá com esses sintomas de despertar porque que nem eu vi ali no chat muitos dizendo ai eu tô desanimada né eu tô bloqueado eu tô sem ideia muitos de vocês estão passando realmente por sintomas físicos enxaqueca dores de cabeça dores nas costas enfim zumbido no ouvido tudo isso é despertar é realmente a espiritualidade dizendo chegou a hora de vocês receberem conhecimento se você aqueles que realmente entenderem quem realmente são como é que funciona essa unidade e realmente se conectarem e terem alta responsabilidade sobre quem realmente nós somos nós vamos sair dessa consciência tridimensional e a gente vai parar de sofrer amanhã a gente vai falar mais sobre isso mas hoje eu quero que vocês prestem bem atenção exatamente no que eu tô colocando aqui pra vocês ok eu tô mostrando aqui pra vocês porque isso aqui é muito rico tá gente é muito rico quando eu peguei isso aqui nas minhas mãos quando eu olhei pra isso quando eu prestei atenção tudo aquilo todas aquelas reclamações aquelas chatices aquela vida frenética que eu tinha tudo aquilo começou a não fazer mais sentido pra mim e aí isso aqui começou a fazer sentido principalmente quando eu entendi gratidão Maria Inês gratidão Denise por vocês me avisarem aqui no ATS que deu tudo certo então vamos lá quando a gente olha pra isso aqui quando a gente percebe o quanto nós somos poderosos porque a gente gente tem um poder gigante mas a gente não acessa imagina 10% do nosso cérebro a gente usa olha pra isso é um pouquinho tinha assim da mesma forma quando a gente olha pra esse mundo material o mundo material é só isso aqui o universo é gigante o mundo material é um quarto dois terços espiritual é energético então olha pra isso gente olha pra isso e presta atenção um quarto sou eu dois terços três quartos desculpa três quartos é o que tá aqui na minha volta e é isso que faz eu interligar a tudo a todos os níveis por isso que nós somos por isso que eu tô sempre dizendo gente nós somos seres multidimensionais nós somos seres multidimensionais chega da gente achar que a gente só é isso aqui acabou essa história da gente achar que é só isso físico que é só olhar que a nossa missão é trabalhar cuidar de filho cuidar de casa não chega só de coisa material não agora nós entendemos que nós somos seres multidimensionais e que a gente tem o poder e que ele tá aqui na nossa mão a gente só precisa aprender o caminho aprender quem nós somos e como a gente dá esses comandos certos pra gente sair desses bloqueios pra gente sair dessa consciência 3D que só causa medo angústia depressão enfim todas aquelas coisas e a humanidade ela tá doente por causa disso quando a gente olha pra isso aqui a gente recebe a cura e nós recebemos através da profecia da autocura desde 2009 todas as ferramentas pra gente se autocurar então gente só pra vocês terem uma ideia na primeira desconstrução que eu fiz ali em 2013 naquele período de 5 anos eu tive uma crise de estresse realmente eu descobri que eu tinha esse cisto na glândula pineal comecei com medicamentos o meu corpo ele não aceitava e eu descobri que eu tava grávida e aí o que aconteceu eu tive que me curar sem remédio e eu descobri a profecia da autocura olha que incrível porque chegou aqui nas minhas mãos era pra mim aprender a me curar exatamente através da minha energia dos meus pensamentos da minha conexão da minha meditação eu aprendi a autocura e é isso que eu ensino vocês também não quer dizer que de vez em quando a gente não tem que tomar um medicamento tem tem que fazer mas a gente também pode usar esses outros benefícios pro nosso bem maior né o químico ele vai ser paliativo a gente precisa fazer a cura através dos nossos campos mais sutis porque se ela materializou doença é porque alguma coisa tá ligada a emoção tá ligada a vidas passadas tá ligada alguma energia que tá ali densa que materializou no físico então é isso que a gente tudo isso a gente vai aprendendo aos pouquinhos tá é um passo por vez como é sempre de devagar um passo por vez não pensem que isso aqui que eu tô passando hoje pra vocês vai solucionar todos os problemas de vocês não piscar de olhos não é isso gente vocês precisam investir muita energia humana persistência resiliência muito amor e realmente estarem dispostos pra poder fazer essa virada de chave porque não adianta só pensar positivo e não sentir vocês precisam sentir nossas células elas também são centros de energia como eu sempre falo as nossas células também tem batimento cardíaco e elas precisam bater em sincronicidade com o nosso coração que bate em sintonia com o planeta terra que bate em sintonia com o universo se tiver descompassado ou se não tiver se tiver desconectado a gente não sente tudo isso então é muito importante a gente ter esse conhecimento isso é libertador então vamos lá primeira coisa quando eu entendi isso aqui quando eu olhei pra isso aqui eu entendi eu digo assim pronto o que que eu preciso fazer pra fazer essa mudança essa virada de chave e eu não tinha canal ainda isso aí foi lá em 2016 olha só então gente primeira coisa eu precisava reorganizar a minha vida mudando o meu estilo de vida porque eu tinha uma vida frenética que me adoeceu depois eu tentei a vida de empresária tive uma desconstrução financeira eu digo meu Deus o que que tá acontecendo na minha vida né e outra coisa quase que eu tive uma outra desconstrução de saúde porque a vida de empresária também eu quase enfartei e o meu sonho era conciliar minha vida profissional com a minha vida familiar porque eu já tinha né tido aquela experiência com a minha filha mais velha eu não tive presente em muitos momentos importantes da vida dela e aquilo ali me deixou né aquilo fica aquele vaziozinho assim vocês que são mães sabem o que eu tô falando a gente quer participar de tudo dos nossos filhos mas como a sociedade hoje ela exige que a gente seja provedor porque muitas mães são provedoras exige que nós somos profissionais exemplar mães exemplares super mulher né porque a sociedade ela quer que a gente seja super mulher mas a gente não é super mulher nós somos seres nós precisamos também principalmente cuidar de nós e não só as mulheres os homens também precisam né é a cura do feminino divino e do masculino sagrado então assim quando a gente começar a entender isso mais profundamente gente eu acho que a gente vai ter muitas soluções aí pra humanidade então vamos lá primeira coisa reorganizar a vida e aqui tá um grande ponto e vocês podem anotar exatamente essas primeiras dicas que eu vou passar aqui pra vocês por isso o caderno é caneta então vamos lá primeiro passo é reorganizar a vida eu precisava reorganizar principalmente mudar o meu estilo de vida e quando eu falo no meu estilo de vida é caminhar respirar eu não sabia mais respirar gente me conectar com os elementos da natureza com os cristais porque os cristais eles também são condutores de energia eles são grandes aliados principalmente de proteção energética e eles também tem nos ajudam na cura tem até a cristaloterapia eu acho que é assim que se diz então vamos lá relaxar conectar com a parte intuitiva do meu cérebro que ela é que ela é tão importante como a parte racional ou seja nesse momento que eu tive essas duas desconstruções primeiras de 2013 a 2015 não chegou ainda em 2018 tá 2015 eu decidi perceber chega de lógica chega de escutar os outros chega de olhar pra essa parte racional eu quero fazer um teste na minha vida e aqui foi o grande ponto aqui também foi um grande salto que eu dei eu queria me conectar com a minha intuição eu queria eu tomar as decisões da minha vida eu não queria mais opinião de ninguém chega toda vez que eu recebia eu ia lá tomava uma decisão daqui a pouco ai e aí fulano não dava certo gente não dava certo sempre dava errado sempre dava errado tipo assim chega então mandei a lógica embora e me conectei com a minha intuição e desde então tudo mudou tudo mudou eu aprendi dei o tempo pro relógio deixei a lógica a lógica de lado e eu queria tempo e quando eu tive esse tempo eu comecei a estudar eu comecei a pesquisar eu comecei a fazer a minha vida um laboratório tudo que eu pesquisava tudo que eu estudava eu ia lá e praticava com amor porque aqui também tá um outro segredo vocês precisam fazer com amor se vocês não ativarem o chakra cardíaco aqui o coração não vai funcionar gente todos os exercícios que eu vou passar pra vocês vocês precisam fazer com amor aí sim funciona importante confiança e fé são dois dois ingredientes duas ferramentas importantíssimas confiança e fé em conjunto com amor é importante sentido o amor pra vocês manifestarem porque eu entendi que enquanto eu lutava comigo mesmo nada dava certo era aquele né aquele conflito diário a mente aqui tagarela falando e querendo controlar porque a mente quer controlar a mente ela é racional ela quer estar sempre no controle ela tem medo de sentir né e quando a gente começa a abrir e diz assim ó não pra mente e sim pro coração eu quero sentir tudo se abre e aqui está um grande segredo quando a gente relaxa tudo começa a acontecer e é isso quando a gente solta toda vez que eu vou atrás de alguma coisa não dá certo e isso funciona até hoje eu quando começo ir atrás de alguma coisa não funciona pra mim então o que eu tenho que fazer eu tenho simplesmente respirar conectar o que eu quero eu estou precisando disso mando pro universo ou seja materializo aqui mando pro universo e relaxo solto e recebo atrai as pessoas incertas os locais certos as experiências certas é assim que as coisas começaram a dar certo na minha vida em 2016 gente eu comecei uma grande mudança exatamente porque eu já não aguentava mais aquela vida e eu mudei o meu estilo de vida passei realmente a fazer uma nova construção e eu realmente comecei a conectar uma versão melhor de mim mesmo a minha melhor versão eu comecei a me amar mais eu comecei a me permitir eu comecei a me abrir mesmo nas maiores tempestades e desafios que estavam aparecendo aqui eu confiei eu confiava e as coisas realmente começaram a se apresentar ou seja eu tinha um desafio eu estava me conectada eu estava mudando eu estava iniciando essa minha nova construção ou seja veio a tempestade a areia comecei a erar a terra e comecei a plantar as minhas sementinhas as sementinhas de pensamentos só que essas sementinhas que eu comecei a plantar não foram só de pensamentos positivos elas foram plantadas os pensamentos positivos certos com muito amor e eu fui fazendo isso devagarinho sementinha por sementinha e fui regando muitas vezes vinham as tempestades aqui na minha volta e eu me questionava e eu perguntava para a espiritualidade é para eu continuar nessa caminhada ou é para eu me interromper gente em 2016 depois dessas desconstruções de saúde financeira eu realmente fiquei do zero assim zerada sem nada sem nada financeiro mas eu tinha tempo então o que aconteceu eu comecei a fazer muito reiki muita meditação muitas inspirações e começou a aparecer a minha missão porque realmente eu queria eu queria me conectar com algo que eu realmente amasse foi essa a minha intenção depois que eu passei por todas aquelas turbulências eu queria realmente fazer algo que eu amasse então foi aí que eu comecei a me conectar porém nem todos nem todas as pessoas que estão na nossa volta elas entendem esse nosso processo e muitas vem aqui o que você está fazendo da sua vida você tem que procurar um emprego e eu comecei a me conectar com a minha missão e o meu primeiro projeto foi com mulheres inclusive o nome deles o nome desse projeto era nasce uma nova mulher e ele começou aos 40 anos e realmente eu nasci uma nova mulher então dos 39 aos 40 eu fiz essa virada de chave eu queria me conectar com a minha melhor versão e ali eu comecei a ajudar muitas mulheres comecei esse projeto porém o meu marido na época atual ele não entendia esse meu processo porque eu ajudava eu precisava sair eu precisava sair do mundo corporativo e ser uma referência ser uma autoridade no que eu estava fazendo só que para a gente virar essa chave gente a gente precisa fazer muito trabalho voluntário a gente realmente precisa fazer as pessoas confiarem na gente e esse não é um processo muito fácil só para quem está passando por esse processo é quem entende então o que acontece como eu fazia muito trabalho voluntário e eu estava sempre envolvida com as minhas questões algumas vezes eu fazia algumas palestras tinha algum retorno mas não era tão satisfatória assim vinha aquela velha história para com isso larga disso isso não é para ti vai procurar um emprego e eu trabalhando e aí eu digo assim meu Deus do céu será que realmente é para mim parar com o meu sonho eu construindo fazendo ajudando pessoas ajudando aquelas mulheres e eu ia ter eu no meu primeiro workshop em 2016 inclusive eu lancei ele no dia 9 de 9 de 2016 nesse dia foi muito importante para mim eu fiz a minha primeira aula desse workshop quando eu fui fazer a segunda aula gente eu tive uma crise de garganta eu tive nunca tinha tido conjuntivite eu tive uma conjuntivite e eu precisava colocar a aula no ar nesse dia e o que aconteceu no dia seguinte eu com dor de garganta com os olhos que não podia gravar enfim eu digo assim meu Deus do céu realmente será que é para eu desistir de todo esse meu sonho e e é para mim largar tudo isso e procurar um emprego porque o que eu pensava na minha cabeça eu digo assim meu Deus já estou com 40 anos se eu procurar um emprego agora eu vou fazer uma coisa que eu não gosto muito mas vou fazer porque eu tenho que fazer vou ter um salário mas esse salário vai ser por enquanto daí eu vou ter 45 vou ser demitida ou vou pedir demissão enfim e aí e eu estou conectada com o sono e eu perguntei isso para Deus e eu estava naquele momento de muita febre muita febre e aí às três horas da manhã eu acordei e eu me senti muito bem e eu comecei a editar a aula passada para poder colocar o vídeo às nove horas da manhã do próximo dia e eu comecei a editar e comecei naquele meu processo às vezes as lágrimas caindo assim será que eu vou ter que largar tudo isso aqui e aí às quatro e meia da manhã eu tive uma dor de cabeça muito forte uma dor na nuca e fui dormir eu digo assim não eu preciso relaxar eu preciso dormir e nesse momento eu tive um sonho revelador eu tive um sonho lúcido com Deus e eu sonhei que era minha primeira palestra que eu ia dar para muitas pessoas e tinha quatro pessoas de um lado quatro pessoas do outro e eu fui me focar tipo assim vou fazer minha meditação vou ali né vou me resguardar vou mentalizar e foi isso que eu fiz de repente eu de olhos fechados diz uma voz assim para mim Michelle levanta a cabeça e abre os olhos e quando eu fiz isso gente abriu o céu e eu recebi exatamente aquela mensagem de Deus falando comigo dizendo que era para eu continuar nessa missão dizendo que todos os desafios que ele tinha me dado todos eles eu tinha superado com muito amor e muita gratidão que eu era merecedora que ele precisava da minha ajuda e quando eu acordei e muito mais mas isso eu resumindo para vocês e quando eu acordei eu acordei chorando meu Deus é Deus falando comigo eu transbordava de gratidão e aqui foi um sinal que eu recebi e eu saí eu acordei fui para minha mãe minha mãe disse assim Michelle então se isso aconteceu continua e eu continuei e outros desafios e eu continuei com muita fé e continuei nos meus projetos e outros desafios vieram para mim inclusive em 2018 eu tive uma outra oferta para voltar para a multinacional que eu trabalhava com salário muito maior e eu disse não e eu doei essa vaga para uma amiga porque eu queria continuar nos meus projetos eu queria fazer o que eu realmente amasse e gente aqui foi o grande ponto porque nem todos entendem né então eu tive a minha terceira desconstrução a minha terceira desconstrução que foi a familiar que foi né uma separação e nesse momento eu tive que juntar os caquinhos né porque essa também é uma uma desconstrução muito importante e eu recomecei mais uma vez porém dessa vez mais e mais ainda conectada com a espiritualidade com o meu self com o meu espírito confiando recebendo os downloads caminhando confiante mesmo assim ele não sentava no bolso e eu fui indo e tudo chegava quando eu via batia na minha porta sem eu pedir gente eu não precisei precisei pedir pra ninguém daqui um pouco meu pai tava me ligando eu metia me ligando Michele tô indo aí te levar algumas coisas minha amiga que eu dei essa oportunidade pra ela tá na minha vaga me perguntava Michele o que você precisa pagar eu te ajudo e assim foi acontecendo e eu continuei focada nos meus projetos então gente isso aqui fez uma grande diferença isso aqui eu conectada com a confiança com o amor fez com que tudo começasse a acontecer em janeiro de 2019 eu tive uma experiência muito significativa que foi uma das minhas primeiras experiências com essa energia que chegou em uma noite pra mim eu não vou me prolongar muito mas depois que eu tive essa experiência em fevereiro de 2009 eu tive a minha primeira canalização com o Gaia e aqui eu sabia que ia chegar o momento de eu falar essa essa canalização e passou um ano e ela se comunicando aqui comigo e eu com ela eu chorei eu sentia as dores de uma mãe de uma mulher ferida e isso foi muito transformador pra mim e aí em 2019 abril e maio de 2019 nasceu o canal SS por Gaia e tudo isso fazendo exatamente essas técnicas essas práticas essa conexão do físico com o espiritual que eu quero ensinar pra vocês porque isso deu certo pra mim tá dando certo pra muitas pessoas e pode dar certo pra vocês também depois disso gente em 2020 nasceu o Criadores de Mudanças e tudo isso através dessa conexão através de tudo que eu tenho e mantenho essa prática fazendo a manutenção diariamente sempre e todos que estão comigo até hoje continuam fazendo e todos que continuam comigo fazendo essa prática continuam nessa vibração em alta frequência vibracional a gente não vive mais esse caos da 3D a gente já tá em quinta dimensão porque é dessa forma que a gente vive melhor nesse momento do planeta a gente que nem me diz a minha mãe Michele eu vivo no outro mundo sim mãe eu vivo o universo me dá tudo e ele sempre me deu e ele sempre vai me dar porque eu estou conectada com a abundância divina e é isso que vocês também podem conectar então gente em 2020 a espiritualidade foi lá e me deu um empurrão e foi também no momento assim de turbulência não foi exatamente no momento de grande conexão mas foi no momento ao qual eu fui colocada na joala dos leões vamos dizer assim a espiritualidade me deu um empurrão e hoje o Criadores de Mudanças faz muita diferença e o que eu quero ensinar pra vocês hoje é uma partezinha do que essa família já executa já executou já teve essas experiências e que vocês podem ter no primeiro momento gente quando a espiritualidade ela empurrou pra ter essa experiência onde nasceu o Criadores de Mudanças eu achei que ia ser só 21 dias porque em março de 2020 a gente pensou ah, quarentena 40 dias e tal não, vou fazer uma vivência 21 dias pro pessoal pra gente poder usar esse tempo da melhor forma possível em 3 dias a gente criou uma turma e essa família veio junto comigo e tá aí até hoje e impediram mais então a gente foi eu comecei a juntar todo o conhecimento tudo que eu comecei a colocar em prática tudo que eu estudei comecei a compartilhar e isso fez a gente unir egrégoras e isso fez a gente se unir cada vez mais porque o Criadores os downloads começaram a a vir pra pra esse momento e a missão é ajudar no autoconhecimento profundo na expansão da consciência tanto individual de vocês que estão aqui como de forma coletiva porque o que eu compartilho com vocês eu sei que vocês também vão compartilhar com o mundo e é isso que a gente precisa fazer gente a gente não pode ficar mais com o conhecimento trancado aqui pra nós a gente precisa expandir e aqui tá o amor porque até hoje essa parte do mundo que tem todo esse poder que tem uma grande parte tem uma pequena parte que tem muito e uma grande parte que tem pouco porque essa pequena parte que tem muito não quer compartilhar o que eles sabem e aí o que acontece acaba essa grande parte ficando com uma partezinha pequena então agora chegou a hora dessa parte grande que tinha pouco começar a aprender e aqui eu vou compartilhar com todo mundo tudo isso que eu aprendi que é o que eles fazem lá só que eles fazem de uma outra forma não dessa forma limpa através do amor eles fazem com uma outra energia porque eles sabem como é que manipula energia eles sabem como usar energia e é por isso aqui tá o grande lance quando nós seres humanos quando nós povo né povo brasileiro mundo quando essas pessoas aprenderem sobre energia quando elas aprenderem o poder que elas têm energético eu chego a me arrepiar quando eu falo sobre isso quando elas entenderem o poder que elas têm delas com elas elas meu Deus vai abrir vai expandir o mundo vai viver em abundância porque gente quando a gente aprende isso quando a gente agrega todo esse conhecimento a gente conecta mais e mais pessoas e é isso que a gente precisa falar compartilhar com todo mundo que a gente aprende o mundo vai mudar por quê? quando eu comecei a ter esse ensinamento mais um pouquinho lá pra frente eu vou compartilhar isso quando a gente compartilha quando a gente troca experiência quando a gente começa a fazer essa conexão tudo muda porque a gente conecta corpo mente e espírito e aqui é o grande lance nós não somos separados tudo é junto quando eu compartilho todo esse conhecimento sobre essas técnicas que eu aprendi que vocês vão fazer também só que elas são feitas através do sono vocês não imaginam o quanto o sono é poderoso esses caras ricos aí que são inventores artistas cineastra o que que eles fazem? eles usam técnicas através do sono que dá o comando no subconsciente onde eles recebem os downloads durante o dia então é isso que eu vou ensinar vocês a fazer porque é isso que eu aprendi e é isso que eu ensino então vamos lá quando vocês aprenderem exatamente o que eu fiz exatamente o que eu o que eu faço as técnicas que eu dou o comando do meu subconsciente através do sono é isso que vai ajudar a despertar todas as capacidades que estão adormecidas aí e é isso que vai ativar a criatividade de vocês é isso que vai fazer vocês se autodesenvolverem e é isso que vai fazer essa conexão do seu corpo físico da sua mente com o seu espírito aqui tá o grande segredo T. Einstein Joseph Murphy Greg Brandon esses caras grandes Thomas Edison Tesla eles dormem eles dormem pra receber conhecimento eles dormem pra receber criatividade eles dormem pra receber respostas e é isso que eu ensino pra vocês porque eles usam o poder do subconsciente deles de forma efetiva e de forma prática e exatamente isso que eu vou ensinar pra vocês porque é exatamente isso que eu fiz e olha quanta coisa esclareceu pra mim eu comecei a me conectar a minha criatividade ela ela se potencializou gente porque tudo que a gente leva pro sono potencializa quatro vezes mais ou seja se você leva pro sono preocupação conta pra pagar angústia depressão o que que vai acontecer você vai potencializar essa energia quatro vezes mais e aí o que que você vai receber mais essa energia você vai ficar doente mais depressivo mais animado e mais vai refundar até chegar lá no fundinho do poço e depois ter que subir as cordinhas pegar as cordinhas e subir então gente é isso quando vocês aprenderem toda essa técnica que eu vou ensinar pra vocês hoje vai ser uma partezinha dela só mas isso aqui que eu vou ensinar pra vocês já vai fazer uma diferença gigante a partir de amanhã já vocês já vão começar a fazer já vai já vai fazer uma diferença gigante já tá fazendo agora quando vocês estão ouvindo eu falar sobre tudo isso então vamos lá quatro vezes mais se eu potencializo eu faço as perguntas certas antes de dormir vocês vão fazer nós vamos fazer uma hora a gente precisa fazer uma oração antes de dormir a gente vai perguntar pro nosso subconsciente a gente vai agradecer e a gente vai receber os downloads só que esses downloads esses insights eles vão se apresentar pra vocês durante o dia pode ser depois do café da manhã pode ser quando vocês estiverem lavando uma louça fazendo uma comida sei lá eles vão acontecer exatamente no momento certo na hora certa no tempo certo importante não fiquem apegados a tentar forçar esse download isso não acontece isso não vai acontecer isso desconecta essa energia vocês precisam relaxar perguntar primeiro fazer oração fazer a pergunta agradecer e soltar e fazer exatamente o exercício durante o sono porém esse exercício durante o sono ele precisa ser feito durante 21 dias ok vamos lá é algo que eu não posso falar aqui ainda vai ser mais lá pra frente quando vocês fizerem isso vocês vão ver que tudo vai se transformar tudo que eu ensino no Criadores de Mudanças tudo isso é completamente diferente do que vocês já aprenderam do que vocês aprendem em qualquer curso de especialização em qualquer curso de faculdade MBA sei lá de aperfeiçoamento ninguém ensina isso aqui o que eu compartilho com vocês é realmente uma grande mudança é o que eu recebi através dessa conexão de fazer essa conexão com essa parte importante minha que é o meu ser de sabedoria meu eu superior que todos vocês têm que vocês são assim nós somos assim nós somos alma nós somos espírito vivendo uma experiência aqui na Terra nesse planeta e o nosso desafio é exatamente isso expandir a nossa consciência e tirar esse véu que é o que eles dizem lembra que vocês ouvem nos vídeos dizendo chegou a hora da humanidade tirar o véu é isso gente antes a gente era que nem gado só olhando né agora chega vocês estão entendendo quem vocês realmente são vocês não fazem ideia do quanto vocês são importantes pra Deus vocês não fazem ideia do quanto vocês são importantes pro universo o quanto vocês são especiais o quanto nós somos especiais nós somos e isso vocês vão começar a abrir vocês vão entender a consciência quando vocês expandirem a consciência de vocês vocês vão expandir e aí vocês vão entender o quanto vocês são importantes o quanto vocês são especiais e aí tudo isso vai toda essa depressão esse desânimo tudo isso vai embora vocês vão se conectar com a criatividade de vocês cada vez mais vocês vão se conectar com a sabedoria divina e tudo isso é transformador quando quando eu me conectei com tudo isso tudo se transformou olha só até os criadores de mudança nasceram e por que que eles nasceram justamente porque a gente é e a gente faz parte dessa mudança nós somos aqueles aquelas almas índico arco-íris cristal que nasceram lá em 1960 1970 1980 90 né 2000 alguns porque isso é alguns que são né que são os criadores de mudança e vocês são esses criadores porque é nós que vamos construir a mudança mas pra essa mudança acontecer porque eu sei que vocês têm um desejo enorme de viver num mundo melhor eu tenho só que pra gente viver esse mundo melhor primeira coisa a mudança ela começa aqui na gente como diz Gandhi né a mudança ela começa aqui pra gente querer a mudança primeiro tem que começar aqui aí sim a gente vai ver essa mudança acontecer quando eu mudo individualmente tudo muda o meu mundo muda o universo muda né eu não tenho eu não tenho controle sobre a vida e eu não tenho controle sobre as ações de outras pessoas mas eu tenho controle sobre o que eu quero pensar e se eu tiver discernimento eu não vou mais mais agir na impulsividade eu vou agir na bondade não vou ter mais aquelas decisões rápidas ligeiras do mundo 3D não veio alguma coisa pra mim o que eu vou fazer eu vou respirar vou relaxar vou meditar vou pensar sobre aquilo e vou sentir no meu coração se realmente isso ressoa comigo se não ressoar com o coração gente não é esse o caminho não é esse o caminho o caminho certo tá aqui conectados a você todas as respostas que vocês procuram estão aqui dentro e é aprender a despertar essa parte que tá aqui dentro adormecida é que vai fazer vocês buscarem as respostas os seus problemas ideias novas como sair né dessas situações aí desafiadoras que o mundo tá vivendo e aí você começa a viver uma outra parte você vive fora desse desse mundo 3D aqui então gente hoje o que que toda essa todo esse aprendizado me trouxe muita alegria muita gratidão muita fé confiança e viver realmente no meu mundo que é melhor então vamos lá criadores de mudanças nasceu como um presente pra mim né eu recebi isso como um presente da espiritualidade eu me sinto muito honrada porque aqui nós damos apoio uns aos outros aqui a gente faz ações voluntárias aqui a gente entende a necessidade da humanidade a gente eleva nossa frequência vibracional a gente agrega mais pessoas pra estar conosco e principalmente a gente compartilha conhecimento exatamente esse conhecimento que eu tô compartilhando pra com vocês mas não é simplesmente o conhecimento superficial importante não tem que na superficialidade aqueles que querem realmente mudar precisam em primeiro lugar investir de muita energia humana muita dedicação muito amor compaixão por vocês mesmos precisam persistência resiliência amor e fluidez então vamos lá quando a gente se conecta com esse mundo que hoje hoje aqui eu não vim falar de criadores de mudanças mas eu vim aqui pra falar desses primeiros passos que vão ajudar vocês a se conectar com essas respostas por isso que é importante e aqui tá uma grande proposta que eu quero fazer pra vocês tá gente eu vou dar algumas dicas durante esses três dias e vocês vão continuar fazendo por 21 hoje é o primeiro dia amanhã eu vou vir aqui vou dar mais dicas e depois da manhã eu vou dar mais dicas importante que vocês façam a vida de vocês no laboratório se vocês querem mudança vocês vão assistir essa aula vão assistir a aula de amanhã vão assistir a terceira aula e vão continuar fazendo isso por 21 dias porque não funciona fazer só três dias vocês precisam seguir senão não vai funcionar aí é como é como se todo esse conhecimento que vocês estão recebendo agora todo esse presente que vocês estão recebendo agora escorresse pelos dedos e fosse pra água baixa como se vocês não tivessem recebido nada então assim quer mudança investe energia humana entende isso aqui pesquisa vai vai fazendo o que eu tô falando pra vocês porque isso aqui realmente é um conhecimento muito especial muito especial mesmo eu amo compartilhar isso com vocês então vamos lá importante durante 21 dias vocês vão estar passando por esse processo através dessas experiências que vocês vão estar fazendo através dessa jornada que eu vou orientar vocês vocês vão fazer essa reflexão de forma individual se vocês tiverem outras pessoas próximas de vocês que estão assistindo essa aula alguns amigos pessoas que vocês sentem no seu coração que vocês compartilharam essa live vocês também podem compartilhar junto vocês podem fazer junto e o plano de ação aqui pra vocês é pausar os pensamentos então essa tagarela a partir de hoje você vai dizer assim ela vai começa a vir pensamento aqui vocês vão respirar respira e concentra no coração e solta respira concentra no coração e solta vocês vão perceber que fazendo esse exercício vocês vão esvaziar esses pensamentos aqui eles vão embora vocês vão começar a mudar os questionamentos de vocês e vocês vão começar a fazer as perguntas poderosas vocês vão começar a fazer as seguintes perguntas pra vocês mesmos e vocês podem anotar no caderno de vocês por que que eu quero mudar depois vocês vão fazer esse teminha de casa ok por que que eu quero mudar o que que eu vou fazer pra mudar porque eu preciso fazer alguma coisa vocês precisam se comprometer com vocês mesmos vocês não vão se comprometer comigo vocês vão se comprometer com vocês mesmos porque aqui ninguém vai dar prova pra vocês fazerem aqui ninguém vai pré-julgar vocês aqui ninguém vai modular é vocês com vocês mesmos ok outra coisa terceira pergunta como é que eu vou fazer isso e essa como é que eu vou fazer isso vocês podem respirando e essa resposta aqui vocês vão recebendo ao longo dessa jornada que vocês porque vocês vão receber os insights então vocês precisam apenas relaxar essas respostas elas vão aparecer pra vocês vocês vão fazer uma técnica que eu vou ensinar hoje a partir de hoje vocês vão fazer por 21 dias vocês vão respirando e vocês vão se conectando e vão permitindo que ela venha lembrando vocês podem receber a qualquer hora do dia ok vamos aqui agora para as nove dicas desta aula aqui está o grande ponto vamos lá primeiro organizar uma rotina anotem ali anotem aí vocês vão começar organizando uma rotina meditações quando vocês acordarem depois do almoço e antes de dormir dez minutinhos por dia gente isso não dói isso realmente vai fazer uma grande diferença para vocês quanto mais vocês exercitarem a respiração essa conexão mais vocês vão ficar apto porque vocês vão ativar os portais energéticos do corpo de vocês através dessas meditações ao acordar depois do almoço e antes de dormir vai fazer com que vocês limpem esses canais através vocês limpem os pensamentos vocês vão começar a programar o subconsciente de vocês exercitar mandando essa tagarela embora então assim a gente precisa dar o comando no subconsciente eu preciso programar meu subconsciente para eu poder atrair e fazer esse movimento de manifestação aqui como é que eu vou fazer isso início esse é só o início a gente tem muito mais lá para frente esse é só o início meditando ao acordar depois do almoço e antes de dormir vai ajudar vocês a ativar os portais energéticos do corpo de vocês terceira dica resgate um hobby antigo quando eu falo de hobby antigo às vezes aqueles que escrevem poesias escreviam poesias lá na infância na adolescência aqueles que faziam letra de música aqueles que pintavam né deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês olha aqui Lilian que está aqui nessa nessa live depois começou a fazer o criador de mudanças olha só ela começou a voltar a pintar olha só que lindo que ela me deu então gente isso aqui é uma das é uma das das obras divinas que a gente tem que a gente pode usufruir que a gente pode acessar e que realmente faz uma grande diferença na nossa vida nesse momento aí desse né desse desse caos aí da humanidade e é isso que vai nos despertar os nossos dons que vai nos salvar que vai fazer realmente a gente fazer essa grande virada de chato então resgate um dom eu pinto eu canto não sei né alguma coisa aí resgatem esses dons aí de vocês importante quarta dica comecem a fazer exercício físico 10 20 minutinhos por dia gente vai lá alonga mexe esse corpo físico aqui caminha 10 minutinhos 10 minutinhos 20 minutinhos já é o suficiente isso vai ativar a serotonina do corpo de vocês e dar alegria vocês liberam atenção quinta dica identifique o que que faz mal e o que que faz bem pra vocês isso aqui é muito importante gente anota aí no caderno ou anota na sua folha importantíssimo o que que faz mal pra vocês anotem tudo que faz mal depois vai lá e anota tudo que faz bem importante nesse momento que vocês vão fazer essa jornada comigo evitar as coisas e as pessoas que fazem mal aquelas pessoas negativas que elas evitem evita de fazer todas as coisas que não ressoam com o coração de vocês e começa a fazer as coisas mais suaves coisas boas que realmente fazem bem pra vocês ok combinado sexta dica falem com pessoas positivas aquelas pessoas que realmente vão acrescentar nesse momento pra vocês aquelas que não acrescentarem nem fala fala com aquelas que realmente vão acrescentar a vocês ok sétima dica se possível reservar um tempo pra fazer uma oração com a sua família se você não consegue fazer uma oração com a sua família faz com as pessoas mais próximas de vocês talvez vocês tenham grupos ou vocês participam de algum grupo isso vai ser muito importante nesse momento oitavo isso aqui gente isso aqui vocês tem que botar botar na geladeira pra vocês sempre lembrarem disso vigiar os pensamentos 24 horas veio o pensamento negativo mentaliza eu destruo todos os pensamentos sentimentos e emoções destrutivas eu cancelo o negativo eu limpo o campo pra novas energias e energias de infinitas possibilidades isso aqui nossa é maravilhoso é uma baita de uma dica que eu dou pra vocês isso aqui vai fazer uma grande diferença vigiai e orai combinado? e a nona dica de hoje é busque e reflexão através de um olhar muito amoroso quais foram os ensinamentos que você teve até hoje na sua vida tudo que você vivenciou né e que vocês estão vivenciando hoje saem desse papel de vítima e comecem a ter autorresponsabilidade por todas essas experiências que vocês já passaram até hoje por que gente? isso vai ser muito importante vocês estão hoje onde vocês estão porque nós somos responsáveis por todas as ações por todas as decisões sejam elas tomadas através de uma opinião de uma outra pessoa onde a gente se deixa levar ou por nós mesmos então autorresponsabilidade mas façam essa reflexão com um olhar amoroso e com um olhar amoroso pra vocês acolham-se com compaixão e com amor e comecem a partir de agora se acolher se auto-perdoar e a gente vai falar mais sobre isso mais lá na frente mas é importante que vocês então nesse momento busquem essa reflexão ok? e agora antes da gente finalizar essa aula agora eu quero saber vou lá no chat dar uma olhada ver como é que tá nem sei quantas pessoas estão aqui comigo mas vou dar uma olhada agora eu quero dar um presente pra vocês e aqui tô o grande ponto hoje quando vocês forem dormir vocês vão mentalizar durante esses 21 dias aqui tá exatamente esse segredo que eu queria passar pra vocês vamos lá durante 21 dias todos os dias antes de dormir vocês vão se preparar vão tomar um banhinho né tomar um banhinho antes de dormir tão gostoso pra relaxar vocês vão respirar fundo vão né respirar soltar vão fazer botar as mãozinhas assim no peito e vão mentalizar a seguinte oração pelo poder infinito de Deus através da inteligência criadora e criativa que existe dentro de mim sabe o que é melhor pra minha vida e a tendência é que ela sabe o que é melhor pra mim e para todos vocês vão fazer a sua pergunta pro seu subconsciente seja ela a solução pra um problema seja ela uma ideia nova que vocês querem ter e aí vocês vão agradecer por ter recebido essa resposta vocês podem fazer essa oração eu tinha ela até dormir ok por 21 dias e aí vocês deixem fluir vocês vão recebendo os exatas e pra finalizar eu quero finalizar com essa frase de Greg antes de finalizar porque eu tenho mais um presente pra vocês antes de finalizar esses slides aqui Greg Brandon ele é um dos grandes mestres que me ensinam muito e que eu compartilho também os ensinamentos dele porque ele nos ensina a segunda parte da fórmula a primeira é o pensamento a segunda é o sentimento mas como fazer isso tem as formas certas de fazer e ele diz o seguinte gente quando um certo número de pessoas se juntam e escolhem um momento para criar uma emoção precisa em seus corações essa emoção pode literalmente influenciar intencionalmente as áreas que sustentam a vida no planeta Terra olha como é importante a gente pensar nessa frase gente quando eu olho pra isso a gente começa a se conectar exatamente no que diz a ressonância quântica explicada pela física quântica um corpo de energia ele transmite energia para um outro corpo que transmite para um grupo então imagina se isso acontece imagina vários entregadores entregar e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto